No oferecimento dos supermercados BH, hoje a TV Mafia Azul acompanha o Cruzeiro jogando dentro de casa. Hoje o Cruzeiro enfrenta o Atlético Paranaense no campeonato da primeira liga. Infelizmente o Cruzeiro não pode mais se classificar. O David aproveitou essa oportunidade para treinar novas contratações. Jogadores que ainda não tinham entrado em campo vão ter a chance de hoje estar se mostrando para o tempo. Que mora dentro do meu coração, eu vivo o jeito de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Me conta, o que você está achando desse time que o David montou para esse jogo? Na verdade eu acho que é o time que está treinando o David, o David está treinando o time. Mas o time reserva está saindo melhor do que o time titular. E vamos ver o jogo de hoje, o que vai dar? Apostando no David? Com certeza a gente tem que acreditar, né? Querendo ou não é o único que a gente tem, só tem que acreditar, né? Porque é Cruzeiro simples. Me fala, o que você achou desse time que o David montou para esse jogo hoje? Na verdade hoje eu vim aqui mais para ver o Pizano jogar. Porque o David não põe o cara para jogar, pô, a contratação é um cara, um moleque bom de bola. E a gente veio aqui para esse dia, eu vim mais ver ele jogando mesmo, que os outros a gente já viu jogando, né? Mas a gente pode pôr lá dentro, qualquer pessoa lá, estando com a camisa Cruzeiro, a gente está aqui torcendo. TV Mapé Azul agora podendo contar com o patrocínio do Supermercados BH. Agradecemos sempre por essa parceria. TV Mapé Azul, Supermercados BH, te acompanhando em tudo. Me conta, o que você achou dessa nova escalação do David? Tentativa para o novo time? É uma ótima oportunidade do torcedor cruzeirense ver os novos jogadores aí, o Gino, jogador que nunca entrou em campo. A gente poder ver se o jogador merece vestir o manto azul celeste. Hoje eu vou falar mais uma vez sobre o Leo Reis. Vocês já me viram várias vezes falando aqui sobre a oportunidade de falar inglês de graça, né? Já entraram aqui no site inglês com leoreis.com, já começaram a falar inglês? Entra lá, bate o papo com o Leo, aprenda a falar inglês, não perca essa oportunidade. Me conta, o que você achou dessa opção do David para esse jogo de hoje? Eu acho interessante testar jogadores que não estavam sendo testados antes, como por exemplo o Maciel, o Pizani e outros jogadores. Por quê? Hoje é um jogo que não pode estar valendo em classificação, mas para esses jogadores e até mesmo o David é decisivo. Porque se for uma atuação ruim hoje, vai ficar uma péssima situação para ele. Se for uma atuação boa, a torcida vai ter um pouquinho mais de paciência. Branca, que componente da Máfia Azul? Conta para a gente a importância das mulheres nas torcidas. Bom, eu acho que todas as mulheres da Máfia Azul, do Cruzeiro, deveriam fortalecer, deveriam colar todo mundo, padronizar, porque mulher também torce, mulher também tem que estar na arquibancada. É isso aí. Vamos chamar, sai do conforto de casa, vem torcer para a Máfia Azul. Conta para a gente qual a importância da torcida estar apoiando o time em todos os jogos. Eu acho que a torcida é essencial em qualquer jogo, independente se for um amistoso, uma final de campeonato. Eu acho que o torcedor, de verdade, ele acompanha, independente de qualquer coisa. Eu, por exemplo, podia ser qualquer jogo que eu estaria aqui, porque o Cruzeiro é a minha vida. E a gente tem que apoiar sempre, o apoio tem que ser incondicional. Música A TV Máfia Azul agora conta com a Máfia Azul. A TV Máfia Azul é um patrocínio dos supermercados BH. Você que faz sempre um pré antes dos jogos, que faz sempre uma resenha em casa, não deixe de passar sempre nos supermercados BH e conferir todas as promoções. Nos supermercados BH você sabe, né? O time que é bom custa pouco. Música Sábado agora já vai ter um baile de solidariedade aí do Comando Feminino. E vou aproveitar e convidar todo mundo para estar lá participando. Às partidas 22 horas, o ingresso é R$ 5,00 e mais um produto de higiene pessoal. Vamos fortalecer aí, pessoal. Música Isso aí, a TV Máfia Azul vai ficando por aqui, nesse jogo que foi simplesmente sensacional. Cruzeiro segurou o jogo o tempo todo, a maior parte do tempo. Atacou bastante e mostrou boa vontade. A partir dos 30 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro se revelou. Fizemos dois gols, um gol do Douglas Coutinho e um gol do Weber. As novas contratações estão aí, vamos utilizá-las também. Acredito que o Deide está satisfeito com a escolha de hoje. Música 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 Música